Olá amigos, quem melhor para falar do Fiat Fastback que Antônio Filosa, presidente da Estelantes América do Sul? Para Filosa, o Fiat Fastback nasce dentro de uma Estelante já consolidada. Nela, a Fiat tem uma história riquíssima e faz parte da melhor sinergia, contemplando as melhores instalações, as melhores pessoas e os melhores carros. Esta combinação fez do Fiat Fastback um produto único. Inovação e paixão geram coisas incríveis. Esse SUV Coupé traz o melhor do design, o design da Itália e do Brasil, de Minas, de Betim. Emoção em forma de motores, todos turbo, força e potência. Interior tecnológico e luxuoso, como porta-malas do tamanho do mundo. O primeiro SUV da Fiat, o Pulse, e o segundo, o Fastback, são o xodó dos brasileiros. Identidade e opções. Produto único de uma marca única, no melhor momento de sua história. Líder no Brasil e na América do Sul. Mais uma joia da coroa, formada pela nova Fiat Strada, o Fiat 500e. O modelo 100% elétrico, o novo Fiat Escudo e outras novidades ainda esse ano. Filosa ainda destaca que a marca está cada vez melhor, até em pequenos detalhes. Como é o caso do novíssimo Sound Design. Tudo isso para anunciar a cereja no ponto mais alto do bolo. O Fiat Fastback, um orgulho. Melhor do que eu falar, é você conferir na concessionária mais perto de você. O Fiat Fastback, um orgulho.